Glória Glória Pagado de ases celeiro, tesastros cintilam nos céus entreazul Viva o Brasil inteiro, o clube do povo do Rio Grande do Sul Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar Nevas a pragas distantes, feitos relevantes, vêm desabrilhar Olhos onde surge o amanhã, adioso de luz, caro rio Segue com a cena de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil Viva o planeta